Você cresce isso agressivo, vou deixar sua bunda ardeira Você cresce isso agressivo, vou deixar sua bunda ardeira Você cresce isso agressivo, vou deixar sua bunda ardeira Você cresce isso agressivo, vou deixar sua bunda ardeira Você cresce isso agressivo, vou deixar sua bunda ardeira Você cresce? Você cresce isso agressivo